A Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, iniciou na quarta-feira, dia 3, o período da chamada Escolar Pública Online 2021 para os estudantes que, por algum motivo, estão fora da sala de aula e desejam ingressar na rede pública estadual no ano letivo de 2022. A iniciativa tem como finalidade conhecer aqueles que estão sem estudar e que, no ano próximo, pretendem voltar para a sala de aula. Ainda de acordo com o Secretário de Estado da Educação, SUAMI, a chamada Escolar é apenas para aqueles que estão fora da sala de aula. Ainda segundo o Secretário de Educação, SUAMI, Vivekananda, o governo de Rondônia pretende traçar estratégias de alcance, inserção e excelência em atendimento no ensino público para o ano de 2022. A chamada Escolar Pública Online segue até 30 de novembro de 2021. Pais ou responsáveis pelos estudantes interessados em ingressar à rede estadual de ensino deverão acessar www.rondônia.ro.gov.br.seduq e clicar no banner da chamada Escolar em Destaque e preencher corretamente o formulário com os dados dos estudantes e a escola mais próxima de sua residência.